A Bermar é fabricante de produtos para açougues, padarias, supermercados, restaurantes e comércios voltados para gastronomia. Dentre os produtos estão a linha de cortadores de frios, sendo o lâmina 202 para residência, os lâminas 250, 300 e 330 para comércios. Os lâminas 300 e 330 são tanto semi-automático como automático, sendo que o automático podem ser com automação que corta tanto com peso ou fatias programadas.